Aí meu nobre, bora postar quanto tempo que os loucos de internet vai demorar pra fazer Rully 34 desse game? Pois é, senhoras e senhores, depois de jogos aí como FNAF, Benji and Ink Machine e Pops Playtime, aparentemente temos mais um jogo aí pra colocarmos na lista de jogos que vão acabar com a infância de todos nós. E esse jogo em questão, senhoras e senhores, é o My Friendly Neighbor, também traduzido aí pra Meu Querido Vizinho. Pois é, parece que de querido esse maluco não tem nada, né? Pois é, galera, pelo visto esse jogo está dando o que falar aí, até porque se trata daquele tipo de jogo que utiliza elementos aí como programas infantis, brinquedos, entre outras coisas aí que com certeza você já teve experiência em algum momento da sua vida, especificamente na infância, eu imagino, né? Neste jogo em questão, senhoras e senhores, nós controlamos um personagem aí chamado Gordon, e não, não, não é o Gordon Freeman, tá? Que está investigando um terrível mistério aí a respeito de um programa infantil que passa aí nos sábados de manhãs para todas as crianças assistirem. Bom, dá pra ver logo de cara que esse jogo tem uma vibe muito vilacésamo, né? Caso você não tenha assistido vilacésamo, se trata de um programa infantil que é onde os malucos usavam uma espécie de fantoche louco, tá ligado? Eu, pessoalmente, não tive muita experiência assistindo, e eu confesso pra vocês que a minha maior experiência relacionada à Vila Sesma foi no Hopi Hari. Se você já visitou, você sabe do que eu tô falando. Mas, enfim, galera, eu tô muito curioso pra ver o que a gente vai enfrentar aqui hoje, tá bom? Até porque eu não vi absolutamente nada do game como de costume aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ver se isso aqui é tão aterrorizante quanto parece ser. Aproveitem esse momento pra já deixarem um like nesse vídeo aqui e se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos pra vocês não perderem nenhuma novidade neste canal que só traz coisa bizarra, louca e do demônio. Dito isso, galera, vamos partir, então, direto pros pesadelos. Bom, senhoras e senhores, finalmente aqui estamos dentro do game, tá? My Friendly Neighbor, tá? Logo de cara ele já tá passando uma vibe muito no ar, tá? Especialmente por conta dessa trilha sonora, tá? Devo lembrar pra vocês que isso que eu estou jogando aqui é uma demo, porque o jogo completo ainda não foi lançado. Mas, de qualquer maneira, já vou linká-lo aqui embaixo na descrição pra que você possa conferir. Bota lá na lista de desejo da Steam que vai que você ganha de presente de alguém, tá ligado? Então, vamos lá. Nós consertamos, né? A única coisa que eu tô vendo é essa espécie de outdoor aqui. Não sei se é bem um outdoor, parece uma placa, mas eu não sei se exatamente é essa a intenção do bagulho, mas enfim. Bom, vamos começar então aqui. Bora no new game. E let's fucking go, véi. Tá, temos quatro barras de save aqui, né? Vamos no primeiro. Oh, shit. Selecione dificuldades. Então, tem vários tipos de dificuldades aqui. Então, vamos lá. Escolha com cautela. Norman está observando. O Norman é, provavelmente, o filho da mãe que a gente vai enfrentar aqui, tá ligado? Então, ó. Como o Norman vai estar observando a gente, Eu acho que eu vou na dificuldade normal. Porque, afinal de contas, Norman, normal. Entendeu? É piada. Eu vou aqui... Jesus Cristo. Que voz confortável, né? Parece o Bozo com o Lep... Nossa! Tá. Não vou voltar por ali. Voltar pra onde, mano? Nossa, tá escuro pra caralho isso aqui, irmão. E pior que ajustei as coisas. Tá, ok. Eu já tô armado. Eu já tô armado com uma foca... Ó, meu, você parece estar preso no... No... Quem é Rick? Ok. Nossa, eu acho que eu pulei o primeiro diálogo do bagulho. Ok. Tinha um tal de Rick falando comigo. E, aparentemente, o meu objetivo é chegar no telhado pra consertar uma antena. Que isso? Tem alguém cantando? O que que tá acontecendo? Mano, eu... Eu, 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 eu não tô enxergando absolutamente nada. Pera aí. Nossa, eu tô com umas documentação aqui com umas pastas do Microsoft Office. Ai! Salve, salve meu nome. Sai! Ai! Que isso, velho? Já chega no... Caralho! O maluco virou um ragdoll, mano. Tutorial. Quando os inimigos estão derrubados, você pode passar uma fita neles? Acho que a gente pode amarrar eles com uma fita. Olhe pro inimigo e aperte o E. Ok. Ah, legal. A gente amarra pra não voltar o corno. Tô, pra ficar esperto. Ah, essa porra... Você pode fazer todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas. Pegue seu pincel. Vamos lá numa aventura. Salve, salve, minha nobre. Vamos pintar. Ah! 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 Droga. Maluca! Ela vo... Que isso? Ah! Um ratinho! Ai, descul... Descul... Oxe! O que você tá fazendo aqui, irmão? Ah, o filho da putinha não morre. Ah, então tá bom. Ok. ABC, one, two, three. Ok. Tá ensinando o abecedário pras cruanças. Gente, eu acho que eu vou aumentar esse brilho. Esse brilho tá muito ruim, irmão. Mas tá muito ruim mesmo. Aumenta essa exposição, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Aê! Agora melhorou. Agora eu tô vendo o que tá acontecendo, pelo menos, por mais que fique mais claro, mano. Olha só. Tem um monte de pôster aqui, véi. E tem uma passagem por aqui. Ah, tá no mesmo lugar. Ok. Então, aparentemente, esse aqui se trata de um jogo desde já bem diferente, né? É um jogo de... Sei lá. Call of Duty. Call of Puppet. Ha, ha, ha. Call of Puppet, entendeu? Gostar da piada? Eu sou um piadista, é nato. Vamos lá. Rick com amigos. Tá? Tem vários pôster de, aparentemente, programas infantis, né? Ou especiais infantis. Exceto a Madonna. A Madonna não parece muito infantil. Tem Mystic Maze. O Labirinto Místico, tá? Eu não faço a menor ideia dos controles, mas o jogo vai me ensinando. Eu tô apertando o Shift, né? Vocês devem estar ouvindo o tecladinho aí. Mas, enfim. Vamos prosseguir. Eu gostei que ele tem essa transição meio que residentiva de uma sala pra outra, né? Ok. Parece que é uma sala de gerador isso aqui. Oh, oh. Não caia. Tá bom. Eu não posso nem pular. Como que eu vou cair? Inspecionar. Tá? Parece que tem puzzle aqui, hein, minha gente. Parece que tem puzzle ba... Ok. Tá. Esse aqui, então... Ah, tem que puxar. Não, pera aí. Tem um 3 aqui. Aqui tem um X, que significa 10. E aqui tem um X vermelho, que significa... Ah, tá. Eu tenho que ir no relógio. Tá. Eu acho que eu saquei. Eu acho que eu saquei. Tá. Pera aí. Bem aqui em cima. Ah, eu consigo virar no... Pera aí. Eu quero botar no 3. Eu queria botar no 3, moço. Eu não consigo botar no 3? Eu não consigo fazer nada com o relógio, minha gente. Eu não consigo fazer absolutamente nada com o relógio. E esse aqui? Esse aqui tá 10. Na verdade, é... Nossa, gente. Que jogo estranho. Por que esse aqui tá com um círculo? Será que eu tenho que ativar isso aqui primeiro? Vamos ver. O que é isso? Tá. Parece que precisa de poder. Ok. Vamos achar o poder, então. Eu sei que é energia, tá? Eu falei poder pra rir. Mano, os bichos ragdoll, velho. Quando você mata os bichos do demônio, eles viram ragdoll. Tá muito bom. Health or lax, tá? Tem um token aqui, 5 centavos e mais 5 centavos. Ok. Stonks, velho. Stonks, velho. Já dá pra pagar uma faculdade com essas duas moedas. E eu peguei um bagulho pra aparentemente subir minha vida. Ferramenta. Nossa senhora. Um monte de ferramenta aqui. Ok. Eu tenho que mover isso pra algum lugar? O que é isso, velho? Ah, isso aqui é tipo o inventário do Resident Evil, né? Que você tem que posicionar os bagulhos, mano. Ah, saquei. Então você tem que ter um armazenamento inteligente do negócio, velho. Vamos take, né? Vamos pegar isso aqui. E agora ele fica aqui. Eu posso descartar os itens também. É como se fosse a caixa de item do Resident Evil. Basicamente isso. Essa musiquinha tá muito interessante, né, irmão? Tá. Isso aqui é save... Save and heal? Preciso colocar moeda aqui. Acho que tá falando que eu preciso colocar três moedas pra salvar o jogo. Ih, caralho. DLC pra salvar o game. Só faltava essa, né? Ok. Vamos pegar o mapa, por favor? Ok. Ok. Muito obrigado. A parte R para abrir o seu mapa. A parte E para continuar. R de mapa. Tá? Cara, isso aqui é muito inspirado em Resident Evil. Papo reto mesmo. É muito inspirado. É muito Resident Evil, tá ligado? A ideia de você ver o mapa... Na verdade... A ideia do mapa, que você vê o que você já explorou, veio de Silent Hill. Não é de Resident Evil, não. Eu não lembro de Resident Evil ter essa mecânica, que você já vê o que você explorou, tá ligado? Talvez, exceto nos outros, mais pra frente. Mas no Silent Hill você vê as portas que você já tentou abrir ou que você não conseguia abrir, né? Então, ok. Interessante. Tá bem interessante isso aqui. Só preciso saber pra que serve essa plaquinha. Porque eu honestamente não entendi. Eu não consigo interagir com nada aqui. Nada. Não tem nenhum botão pra apertar. Opa! O que é isso aqui? É um documento. Vamos lá. Para todos os... A galera da construção, né? Devido à renovação de estágios mais na fundo, né? Uma grande porta de segurança foi instalada para manter os bonecos fora da zona de construção. Todos os empregados têm um... Enfim, eles receberam um punch cards, né? Os cartõezinhos. Pra abrir portas. Se você perder seus cartõezinhos, essa máquina pode ser usada para gerar substitutos. Ok. Aperto o F para ver as notas. Legal. Consegui ver... Ah, é pra isso que serve a pasta aqui. Legal. Sewers aqui, né? Boiler mesmo. Tá. A gente consegue ver tudo bonitinho, velho. Tudo bonitinho. Eu já vim daqui, né? Na real. Não sei porque eu voltei pra cá. Talvez seja porque eu sou um idiota. Eu preciso de uma chave pra liberar isso aqui. Então vamos caçar a chave. Já tá bem interessante, né? Um elemento de survival horror bem bacana isso aqui. Só que o problema é que eu tô sem munição, né? Então só tem horror. Porque sobrevivência não vai ter aqui, não. Ah, esse diabo. Oi, ratinha. Agora eu consigo te ver melhor. Ah, essa filha de uma mãe... Cala a boca! Cala... Ah! Pera, pera, pera. Para, para! Para! Ai, ela entrou comigo! Ela entrou comigo! Eu devo ter bugado muito hard. Tá, que bom. Eu fui bug. O que é isso? Quem tá levantando peso? Ei, quem tá aí? Eu prefiro não descobrir. Eu vou ficar com meu amigo ratinho aqui. O ratinho, que eu ganho mais. Vamos lá, vai. Quem que tá levantando peso? Ah, não. Ele tá batendo. Nosso conserto... Ah, aqui é a placa da tela inicial. E a manobra. Quem que é você? O corcunda de... Boneco dummy? Qual foi? Eu não consigo chegar lá, gente. Não consigo fazer nem... Ai! Não, que susto. Eu carreguei na hora que ele bateu. Eu fiquei com um pouco de medo. Tá, vamos inspecionar isso aqui. Ah! Nossa senhora! Ele foi sugado! O que foi isso? Nossa, essa merda me assustou. O que foi isso? Tadinho, o maluco é esse... Ai, ratinho, tudo maluco. Eu tenho que fazer alguma coisa, mano. Esses ratos não estão aqui à toa. Eu acho que eu tenho que sair chutando os maluco. Parece que tem uma parte faltando. É uma espécie de cristal estrela, né? Ok. Dá pra pintar esse lugar? Eu prefiro não tentar, não arriscar muito. Tadinha. Os ratinhos fazem um barulho fofo. Vamos inspecionar isso aqui. Episódio 27, segmento... Ah! É um script de episódio. Tá. Então, dá pra gente... É literalmente um roteiro. É um roteiro de um episódio, tá ligado? Só que eu não vou ler. Terum shakes, água tal, tal. Não descarga dos seus problemas. Ok. Eu vou levar esse bilhete aqui. Pra dar uma lida depois quando eu estiver cagando. Tá bom? Espero que você não se importe. Ah! Munição bábbro! Peguei 14. Ficou a 14. Ficou a 14 e nem isso, velho. Ok. Eu preciso achar umas fitinhas, né? Ah! Dá pra abrir as gavetas aqui. Ah! Olha só, mano! Exploração dá bom demais, ó. Achei até um martelo, uns bagulho que eu não posso pegar. Vida, mais munição. Ok. Já tô bábbro de munição. Preciso econom... Ah lá, eles não morrem, ó. Tá certo. E aí, meu nobre! Como é que você tá, mano? Eu não vou atirar lá porque eu não quero gastar muita munição. Mas parece que aqui é isso. Eu preciso... Não, pera. Tem mais coisa aqui. Ok. Passo 1, ferro de passar. Passo 2, uma bunda. E passo 3, um computador de 1910. Ok. Justo, justo. Tá, tem uma mora. Uma espécie de uma mora isso aqui. Tá, eu preciso achar isso aqui. De fato... Mas pelo menos acho que agora dá pra gente explorar um pouco mais, né? Preciso aprender as habilidades de exploração, meus queridos. Olha o pôster da Madonna de novo aqui. Stop, let's fix. Parece que o cara tem um fascínio em consertar coisas. Dá pra fazer isso de novo? Não sei, será que ele volta? Não, acho que ele não volta, não. E aqui fecha, né, irmão? Eu vou deixar assim por enquanto. Só pra rir. Uh-oh, bonk. Achei que ia olhar pra cima e ia tomar uma na cabeça. Ok, tem algumas paradas técnicas aqui, né? Que eu acho que talvez eu não precise ler agora. É bom eu tentar analisar todo o cenário possível. Só que eu não tenho fita, né? Então não vai adiantar muito eu dropar essa desgraçada, né? Eu vou precisar achar a fita. Licença, minha consagrada. Mano, vocês estão prestando atenção no que ele tá falando? Vai se lascar a sua merda. Vocês prestaram atenção no que ele tá falando? Que ele desmagou a cabeça de não sei o quê? O maluco tá muito pistola, velho. É, eu preciso de munição não. Eu não preciso de energia ainda, né? Caralho, susto, porra. Pera aí. Gente, eu já tô preso no game. Eu já estou preso no game. Vamos ver se tem coisa pra cá. Porque eu peguei algumas paradas, né? Tem como abrir ou inventar? Ah, tá. Ah, legal. A caixinha é sempre comigo aqui. Eu peguei alguma chave? O que é isso, ORQ? ORQ? O que é isso? Eu acho que eu descartei sem querer, né? Por que eu tô com essa... Eu descartei a letra, irmão? Eu sou muito burro, né? E pra que que tem essa mesa? Por que que tem esse O aqui? Eu tô confuso. Eu estou confuso! Mas vamos lá. Vamos dar uma explorada melhor aqui. Isso aqui provavelmente deve ser pra carregar. Tá, ok. Ah, olha só. Isso aqui eu não tinha visto. Quadrado mais dois. Triângulo menos um. Bolinha mais seis. Quadrado, triângulo, bolinha. Quadrado, triângulo, bolinha. Será que eu tenho que apertar essa quantidade de vezes? Eu não posso pegar isso aqui, né? Quadrado mais dois. Triângulo menos um. Mais dois. Tá, quadrado, triângulo, bolinha. Mais dois, menos um. Mais seis. Mais dois, menos um, mais seis. Vamos ver se tem que fazer alguma coisa lá. Mais dois, menos um, mais seis. Deixa eu ver. Mais dois. Não dá pra fazer menos aqui. Acho que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É estranho porque a gente tem visão disso aqui, né? Talvez... Sabe o que eu preciso, gente? Sabe o que eu acho que eu preciso aqui? Talvez eu precise... Como é que eu abro a porra do inventário de novo? Ah, tá. O tab, tá. Talvez eu precisa... Eu não... Honestamente, eu não sei o que é isso, gente. Move. Mal começou o jogo, eu já tô confuso pra caralho. Parabéns. O que eu tenho que fazer, irmão? Nossa, eu tô muito confuso. Tá, galera. O que eu suspeito que eu preciso fazer aqui é ligar a energia. Até porque o próprio jogo já me falou isso. Então é uma suspeita bem válida. Será que aquela parada que eu ligo no palco conta com uma energia? Será que é aquilo? Será que se eu deixasse ligado ia passar? Eu não sei. Eu não sei, tá ligado? Mas de qualquer maneira, talvez isso dê alguma coisa. Vamos tentar. Ok, ligamos, certo? Ligamos. Beleza? Beleza. É, só confirmando mais uma vez que não tem mais nada aqui pra pegar, literalmente, né? Dá pra inspecionar aqui embaixo? Não. Só tem esse cristalzinho nesse formato bosta, né? Isso. Pode continuar agir, mesmo que você me assusta mais, assim. Não tem nada nas câmeras. Tem um X aqui. Eu não sei exatamente pra que serve. E essa filha da puta tá cantando aqui, esse rato. Essa desgraçada não cala a boca. Carente demais, velho. Esse é o B, ó, gente. Eu não tenho mais fita. Se não prendi essa desgraçada pra ela parar de correr atrás de mim. Talvez. Se não for isso, talvez tenha coisa lá no começo. Então eu acho que eu vou precisar ou fazer um dibre na desgraçada. Deixa eu ver se resolveu. Não, não parece que resolveu. Não mudou nada aqui. Não mudou absolutamente nada. Nada! Nada! Será que tem alguma coisa no começo que eu não consegui visualizar? Ai! Eita porra! Aquela porra ali! Calma aí. Nossa! Pera. Ok. Tá. Isso me deixou um pouquinho em choque. Eu não vi que aquela porra tava lá. Ok. Voltamos pra cá. Ah! Tem umas paradas aqui, irmão. Ó! Nossa! Tem fita. Tem umas ratoeiras. Tem munição pra caralho, velho. Ok. Pelo menos com essa fita eu consigo prender a desgraçada. Tem mais porta aqui. Eu não fazia ideia que tinha isso, gente. Eu fiquei perdido lá porque eu esqueci do começo. Ok. Área nova. Tá trancado isso aqui. E tem uma galera aqui que não é do bem, definitivamente. Você é doente, mano? Tá bom. Deixa ele aí. Talvez ele esteja estressado. Né? Deixa ele extravasar o estresse dele ali. Tá. Parece que eu tô entrando numa espécie de banheiro que não é lavado há 49 anos. O que que tem aqui? Tem uma fucking 12! Parece uma 12, pelo menos, né? Tem nova eliste. Ah, eu quero. Valeu, meu nobre! Aperte 1 e 2 para trocar entre holodoxer e nova eliste. Ok. A nova eliste aparenta ser uma 12. Olha ele carregando que bonitinho. Uma máquina de escrever. Será que vai salvar o meu progresso? Tem um bagulho aqui para inspecionar. Vamos ver isso aqui, ó. Senhoral. Eu estava no escritório na última noite para manter os canos, né? Evitar os canos de congelar. Então, eu tive tempo para trabalhar no nosso último projeto. O output tá bem brilhante, né? Mas parece ser útil para truques, efeitos especiais, etc. Eu coloquei alguns normas com ele e eles parecem se divertir voando através do quarto. Então, os bichos são canonicamente vivos aqui. É isso? Os bichos são vivos? É isso mesmo? Eles usam muitas letras, então, tente conservar munição. Por sinal, alguns empregados podem ter notado que as suas máquinas de escrever desapareceram. Cool guy. Nikola Tesla. Ok. Justo. Vamos ver o que tem aqui nessas gavetinhas. Mais uma fita. Dá? Pega a fita, desgraça. E mais munição. Beleza. Quanto mais explorar, melhor, gente. Quanto mais explorar, melhor vai ser. Opa! Mais 10 centis, velho. Stonks. Munição. Beleza. Mais munição. Provavelmente, em algum momento, eu não vou conseguir mais pegar coisa, né? Porque, como vocês já sabem, eu preciso manejar aqui, né? Não, deixa essa bosta aqui. Vamos lá. Não preciso mexer por enquanto. Tem um toca-disco aqui. Uma música bem gostosa, tiga-se de passagem. Vamos lá. Já peguei bastante coisa aqui no bagulho. Então, eu acho que eu vou ficar com essa aqui. Está com bastante munição, né? Talvez aquela eu possa guardar para inimigos mais tanques. Se é que eu sei quais inimigos são tanques aqui. Está trancada do outro lado. Então, a gente já sabe que vamos sair por aqui, né? Vamos lá. Vamos tomar cuidado com aquele babaca que está batendo a cabeça. Ah, tem outra desgraçada ali! Eita, pô. Não me vê, não me vê. E aí, o poço de vacilo? Ai, droga. Tem uma corrente aqui. Eu preciso estar provavelmente de um cortador de corrente. Homem é nobre. Boa! Vou trancar essa desgraçada. Eu preciso conseguir... Ah, mano, olha essa merda. Eu acho que o real não posso fazer nenhum barulho, senão ele vem puto. Né? Inclusive, isso aqui está me dando uma vibe. Tem um programa que acho que quase ninguém conhece. Eu assistia muito quando era criança, que é o 31 Minutos. Passava, acho que, na Nickelodeon, se não estou enganado. Eu acho que foi o único programa que eu tive contato que tinha esses bichos, né? Que tinha esses puppets aí bizarro, né? Mas eu gostava bastante desse programa. Ok, um desgraçado aqui, um desenho lindo, feito por uma criança de 5 anos. Nota da Julia. Benny, você poderia me levar para casa depois do... depois da gravação, né? Hoje? Eu estou me sentindo um pouco desconfortável depois daquele roubo na Great Street algumas noites atrás. Parece que a cidade está ficando cada vez mais violenta todos os dias. Sei como você se sente, meu nobre. Alguns dias, eu sempre acho que o único lugar seguro é a vizinhança, que é o local, né? O set de gravação. Eu sei que parece tolice, mas significaria muito para mim. O senhor Gratzor costuma me deixar ir lá para as 6h30. Me encontre no lobby do escritório? Ok. Valeu. Pode deixar. Provavelmente nunca chegou em casa. Isso é fato, né? O fato desse desgraçado não poder pular me perturba um pouco. Ok. Uma poção de... Uma poção de invencibilidade aqui, né? Uma poçãozinha para você ficar pequeno de tamanho. Pega! Ah, tá. Espera aí. Vamos lá. Agora vai ser B.O. Eu consigo colocar isso junto? Consigo! Claro que eu... Não, não consigo, não. Espera. Pronto. Eu estou pegando um monte de letra, irmão. Eu não posso... Tá, eu posso... Deixa aí. Deixa aí. Deixa quietinho aí. Deixa quietinho aí. Deixa quietinho aí, mano. Deixa quietinho aí. O que que eu... Tá, ok. Eu preciso esvaziar. Eu já sei que um king... Ai, caralho. Que susto, filha da... Tá. Isso me pegou se prevenido. É esse tipo de susto que eu não... Você não cala a boca, né? Mesmo, né, minha nobre? Calma aí que eu vou formar um amiguinho para você. Ô, caralho. Ah, eu preciso... Pera aí. Calma aí. Chega, meu nobre! Headshot! 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 O que é isso, irmão? Agora você não é tan... Nossa! Mano, o bagulho voou muito alto as letras. O que é isso? Olha isso, velho. Ok, beleza. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso mover isso para cá, certo? E essa munição, se ela for pequena... Tá, a munição coube. Eu acho que o bagulho vai caber também, a não ser que eu tenha que descartar alguma coisa. Por enquanto, eu não tomei dano, então eu estou safe. Olha essa porra aqui, mano. Olha essa desgraça, mano. Dá para pegar? Droga, eu preciso de dois espaços aqui. Hum, o que eu vou jogar fora? O que eu vou jogar fora? Calma aí, eu acho que eu vou jogar a moeda fora, gente. Eu, real, acho que eu vou jogar a moeda fora. Calma aí, cadê essa bosta dessa moeda? Joga ela fora e eu vou pegar isso aqui. O que é isso? Você me pergunta? Eu não faço a menor ideia. Ah, tá, as coisas importantes a gente não pode descartar. Então, essas letras aqui... Mapa! Mapa! Calma. Eu abri o mapa. Eu abri o mapa no meio do choque. Mas esse jogo está interessante, né, velho? Esse jogo está interessante. Né? Está muito interessante. Parabéns para os envolvidos. Ah, tá, fala mais aí, meu nome. Vai, 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 fala, fala. Pode falar, vai. Pode falar. Eu caguei pra você, eu quase morri do coração e é isso que importa agora. Tem mais alguma coisa aqui? Não, não, aqui só a porta está trancada do outro lado. Então, muito provavelmente eu preciso de alguma coisa pra abrir o cadeado, certo? Pra quebrar o cadeado, né? Pra eu poder sair daquele outro lado. Mas calma que tem porta que eu não explorei aqui ainda, hein? Isso aqui está trancado que a gente só vai ver depois dessa porra. E parece... Deixa eu ver se tem mais... Ó, tem um escorregador aqui. É onde a gente veio muito provavelmente. Tem mais uma porta aqui, irmão. Está trancada do outro lado, ok. Ai! Caralho! Filha da puta! Filha da puta! Desgraça! Nossa, eu estou apertando o R pra recarregar. Estou achando que é reload o bagulho. Confundindo com o Resident e ver o... e ver o 8, tá ligado? Ok. Salve, salve, meu nobre! Fome, desgraça. Eu não estou muito confortável deixando esse maluco por aqui solto. Você de novo! Levanta, levanta! Boa! Ganha! Ah, legal. Eu não tenho mais fita. Que bacana. Isso aqui é uma fita, né? Cacete, eu tinha esquecido que essa desgraçada não estava presa. E agora eu estou sem munição, aparentemente. Não, eu estou com bastante munição. O que eu estou falando? Tá, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui... Dá para rotacionar, né? É, é só rotacionar para botar aqui. Não tenho nada demais aqui nessa porra. Ah, ali em cima! Ali em cima, irmão, caralho! Aqui, ó! Tente inserir. Tá, eu estou tentando inserir, né? Será que eu tenho que... Tá, provavelmente eu preciso colocar para... Mano, eu sei que isso insere aqui, tá ligado? Qual que é a sua, mano? Qual que é a sua, irmão? Plug parece... Eu sei! É o que eu estou tentando fazer, mas você não deixa eu abrir o inventário, gente! Será que eu não posso pegar isso na mão? Select, move... Cara, eu sei o que é para fazer aqui, irmão. Put down. Eu sei que é para eu fazer o bagulho com isso aqui. Tá na cara, mas, tipo, eu não consigo. Opa! Pera aí. É, não deixa. Ele não deixa, velho. Filha da puta! Gente, é o que eu estou tentando fazer, meu nobre. Mas ele não deixa eu abrir o porto... Ok. Ok. Eu tenho certeza que é aquilo para fazer, mas, gente, eu vou fazer o seguinte. Que porra é essa? De novo. Ah, dá para guardar coisa, né? Na caixa de ferramenta. Vamos salvar essa bosta, velho. Obrigado. Dificuldade normal. Primeiro save. Hum, minha vida está no modo cauteloso, hein? Um token, ok. Beleza. Eu acho que é um bom ponto para a gente salvar. E agora eu preciso pensar no que diabos eu tenho que fazer. dá para botar a moeda aqui? Bom, galera, diferente do que eu pensei que era para fazer, não, não. Aquela peça não entra lá por incrível que pareça, tá? Eu parei para dar uma verificada no que era para ser feito e eu preciso colocar essa bosta onde estava aquele maluco gigante que foi sugado para dentro do cano do Mario Bros. Tá ligado? Então, vamos lá. Inclusive, deixa eu aproveitar para fazer uma coisa. Deixa eu tomar um drink, né? Porque... Opa, pera aí. Não, eu quero... Não, eu quero... Obrigado. Pronto, pronto. Eu nem sei... Ah, tá. Agora que eu estou vendo minha vida ali embaixo. Minha vida está verde agora. Está ótimo. Olha só, preciso colocar aqui. Fonte de poder. Os bagulho estavam certinho ali em cima, tá ligado? Ah! Ah! Ah, mano, qual foi, velho? Pera aí, eu peguei a peça inteira agora. Tá, entendi. Então, de fato, a peça vai lá. Só que faltava um pedaço. Faltava metade. Ah, que isso? Ah, essa merda, velho. Ah! Nossa! Que isso? Que porra! Que porra! Que isso? Calma, calma! Pera aí! Pera! Ele é da puta! O que é da puta? Eu achei que ia ser de boa, velho Eu achei que era... Tá, foda-se Eu não vou mais ficar... Tá, agora o bagulho fodeu O maluco faz jutsu do clone das sombras Que isso, velho Agora eu posso inserir essa bosta, né? Pronto Ah, liguei a energia Babra Tá, eu preciso Fazer o seguinte Aqui vai gerar o cartãozinho pra mim Então vamos ver a sequência Como que eu coloco menos ali? Porque eu sei que é... Acho que é mais dois, menos um e mais seis, né? Mais dois, menos um, mais seis Então, let's go, let's go, galera Let's go Let's fucking go Esse jogo tá maldito Esse jogo tá me dando um cagaço do cacete Vamos lá Mais dois Mais dois Menos um Eu tô confuso Pera Vai dar Ok Eu tenho que fazer um jogo da velha aqui, irmão? Que porra essa Não, peraí Tem algum meme aqui Tem algum meme que eu não tô entendendo, irmão E essa placa aqui? Talvez Talvez isso aqui represente a ordem que eu preciso apertar Porque só dá pra apertar três, né? Vamos ver isso aqui melhor Ó Mais dois é o quadrado Menos um é o triângulo E mais seis é o... Será que é em ordem, tipo, o que mais tem é o primeiro? Então seria bolinha, quadrado e triângulo, talvez? Eu não sei Eu tô chutando Não tem muitas sequências, né, gente? Não tem muitas sequências, né? Não tem muitas sequências pra gente fazer Então vamos tentar, ó Esse Esse E esse Não Ok Não é Não é Não é Caralho Qual que é o meme disso aqui, velho? Será que eu consigo ativar isso de alguma forma agora? Não, não consigo, né? Porque isso aqui eu preciso dos cartãozinhos, tá ligado? Pra bater ponto aqui, mano Tipo os desenhos do coiote lá Que não é o coiote Saca? Caralho O que eu tenho que fazer aqui, mano? Mais dois Quadrado mais dois Será que é, tipo, dois pra frente? Não sei Quadrado mais dois Sei lá, bolinha Triângulo menos um Quadrado Bolinha mais seis Um, dois, três Quatro, cinco, seis Bolinha? É, gente Estou preso Estou preso novamente Eu sei que eu preciso fazer esse puzzle aqui Porque se eu liguei energia Algo tem que ser feito aqui Mas eu honestamente Não faço a menor ideia, velho Não faço ideia Pra mim não faz o menor sentido Esta porra, velho É, carrega essa arma Pra descarregar na boca De filha da Então, galera Sabe a plaquinha Que eu tentei puxar Aquela hora? Pois é A plaquinha tinha uma finalidade Eu só não vi Que era aqui Tá ligado? Literalmente eu não vi Ok Eu tenho uma fichinha agora Que isso, irmão? Tem um código aqui Ah, enfim Foda-se Vamos meter isso aqui Vamos ver o que vai acontecer Insira cartão Ah, entendi Entendi Saquei Tá Isso aqui é foda, hein Isso aqui é da hora Vocês entenderam agora, né? Então é o seguinte Mano Caralho, que bagulho louco Que bagulho louco Ó Aqui eu preciso colocar ele no 3 Certo? Preciso colocar ele no 3 Então eu preciso colocar 3 Literalmente ele no 3 A combinação que eu faço aqui Vai determinar o que vai aqui no relógio Tá? Então eu já entendi o meme Então aqui tem que entrar 3 Aqui vai mais 2 Menos 1 Talvez eu possa colocar Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 e menos 1 Tá, dá pra fazer isso aqui, ó Dá pra fazer essa bosta aqui, ó Ó Mais 2 Mais 2 E menos 1 Vai dar 3 certinho Aí eu venho aqui Pego o bilhete do trem Boto aqui Boto essa bosta Obrigado Ativa E pronto Vai dar certinho o horário, ó Olha lá GG Esse aqui foi GG Certo? Não voltou Então deu certo Esse aqui eu preciso colocar no X Então eu preciso colocar 6 Não, esse aqui é mais complicado Pera aí Preciso colocar 1, 1 Nossa, esse aqui é difícil, hein Calma aí 6 7, 8, 9 Não, é, é Tá, tá Ok Não é difícil não É o bolinha E 2 quadrados Pronto Já gerou o ticketzinho pra mim Mas pega Bota aqui E sucesso Tá? Bota essa merda Obrigado Meu intelecto Tá começando a funcionar aqui Senhoras e senhores Pronto GG Agora esse aqui tá confuso Porque tinha um 9 aqui Mas tem uma bolinha ali, tá ligado? Eu não entendi Provavelmente é lá que é pra colocar, né? Mas por que que tá... Ah, tá Pera aí Eu ainda tô confuso Calma 6 Ok Pera aí Vamos tentar Esse, esse E esse Eu não sei Fazendo o... Oh, caralho Pera Esse, esse, esse Fazendo isso aqui, gente Eu vou colocar exatamente onde tá a bolinha Ou pelo menos próxima, né? Não sei Vamos descobrir se vai dar certo Tomara que não dê merda Ó, vai 2 Ele vai voltar 1 Ah! Deu certo! Deu certo Deu certo Era isso Deu certo Aquilo lá era um rabisco Era pra você não... Ih, cara Eu vim pro Pop's Playtime Eu vim pro... Eu vim pro... É, isso foi o que ela disse, meu nobre Me pergunto Eu não tô muito confiante pra... 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 Pra andar nessa cachoeira ambulante Não, meu nobre Que isso? Vai quebrar essa bosta Como que você tá aí ainda Olhando pra baixo? Essa merda vai ficar se repetindo, né? É isso mesmo? Então tá bom Ok Tem coisa pra lá? Tem uma porta ali, né? Uma porta que eu poderia ter descido ali Mas a escada tá quebrada Descanse em paz Quem tentou descer essa bosta na segurança Ah, tem um barquinho Que fofo Tem um barquinho aqui Tem um... Quase um jet ski, mano Água funda e fedida Antes de eu vir pra cá Deixa eu... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra lá, né? Só pra ter certeza, gente Vocês sabem que eu gosto de explorar tudo Mesmo sendo um idiota Que não consegue explorar tudo, né? Então vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Talvez tem uma porta que tá trancada Se tiver, a gente já vai direto pra lá Não Tem uma porta aberta Ah! 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 Não! Tá todo mundo aqui, véi! Tchau Eu vou deixar eles quietinho aí Eles tão fazendo uma social, gente Eles tão juntando um bolinho Alguém fez aniversário Eu tô muito desconfortável com esse barulho Vocês não tão ligados, mano Daqui a pouco vai cair o Pops ali de cima, mano Confia O Pops não Há Pops, né? Na verdade é o Hug que cai Eu tô viajando Eu tô nervoso, desculpa Vamos dirigir Vamos dirigir essa bagaça Vrum! Vrum! Ok, eu vim pra outro canto E tem uma máquina de save aqui Não, é uma máquina de carregamento de vida Ok O que que tem de bom aqui? Uma fita Isso ajuda Uns rolos de filme E porra nenhuma Ok Liberamos Deve ser a porta que tava trancada por trás Era isso mesmo Era a porta que tava trancada Mas o que que faltou fazer aqui? Faltou fazer nada aqui, né? Talvez seja só um atalho, gente Talvez seja só um atalho Então vamos voltar pra lá, né? Eu não tenho muito... Não tenho muito o que fazer, gente Eu vou ter que mandar os caras de base, véi Ou eu tento passar sem ninguém ver Os malucos que tá ocupado bêbado, né? Os vilacésamo da vida, né? Então eu vou tentar passar por eles na suavidade Gente, esse jogo é bom Esse jogo é bom pra caralho, mano Já tô dando meu veredito desde já Esse jogo é bom Esse jogo é divertido Eu estou engajado Eu tô com medo pra caralho E eu gostei da mecânica ser diferenciada, né? Uma das únicas vezes que a gente vê que a gente tá armado Literalmente com uma arma Ah, essa porra aí, mano Tá, o que que é isso? É uma ferramenta? Dá pra bater neles? Tá bom, a comida aqui, ó Ih, tá vindo, tá vindo Some, filha da puta Mano, eles voam muito alto É muito engraçado Eu só não tô rindo mais porque eu tô em choque Let's go Passamos, foi fácil, foi fácil Tem alguém roncando aqui? Aparentemente não Ok, o que que eu tenho de bom aqui, irmão? O que que eu tenho de bom? Eu acho que isso aqui eu posso colocar ali Ali também Eu não sei pra que servem essas letras, gente Se vocês souberem, falem embaixo Porque o real eu tô muito confuso Isso aqui eu não quero botar nos testes, não Vai se fuder Vai se fuder, irmão Pera aí Fake, pronto Agora eu quero colocar aqui os bagulho Sim, gente Eu sou uma das pessoas que tem toque com esse tipo de coisa Eu gosto de deixar tudo organizadinho Tá? Tudo organizadinho Inclusive eu vou até usar essa bosta Certo? Se bem que sobrou espaço de... Demais aqui, né? Mas tudo bem Não tem B.O. não Inclusive eu preciso de uma chave aqui, né, gente? Porque aqui, ó Tem outra parada que tá trancada aqui, ó Ok Vamos pegar mais... Ah, tem uma moedinha aqui, ó Moedinha traiçoeira, irmão Saída Isso aqui não é aquela porta lá que... Que a gente viu que tava trancada pelo outro lado? Com certeza, é Nossa, essa é a primeira porta que não abre assim Eu não gosto disso Ei, rato Eu sei, ele bebeu muito, né? Tá dormindo, né? Tá de ronques, né? Ei, mano, abre Acorda aí, véi Acorda Acorda Ah, não quer acordar? Então tá safe Ah, mano, isso vai dar merda pra caralho Quer ver? Ai Calma Eu já olhei na antecipação de dar merda Frank O Ray parece muito interessado nos esgotos Então eu fui na frente e escondi os... Ah, legal Então é isso que a gente vai liberar Tanto que tem até a chave ali em cima já Ok Eu escondi os door fuses Nos lockboxes Ok Tem um nesse... Coisa Puppet storage The locker room Ok Beleza Então a chave Parece ser uma só Essa porra vai estar aqui Essa porra não vai estar mais aqui, né? É isso que eu ia te falar agora Ah, tá É o bagulho que a gente precisa colocar os negócios Que a gente vai pegar Ah, mano Ele tá aí ainda, né? Tá Fica aí, meu nobre Não se mexe, não Fica... Guarda ele aí, rato Guarda ele aí, mano Tá A primeira tá aqui Libera... Ah, legal Tem um... Ah, olha só, meu nobre Ok Essa aqui é o com coração Tá A gente tem que colocar na ordem corretinha E é isso que o bilhete em cima indica Já entendi o seu meme, jogo Já entendi o meme Ah, mano Vai dar merda Vai dar merda pra caralho Licença, mano Ah, não dá pra ir pra lá Então eu só posso vir pra cá Na verdade eu posso vir pra cá, né? Ah, eu achei que essa vaca tava viva Essa vaca não tá viva, gente Sai! Eles dando gemidão do zap Ah, mano Ah, mano Ah, velho Ah, oh Para, para Rato Para Para com essa porra Ok, jogo da velha Mano, mano, mano Sai, sai, sai Eu tô com medo Vou pegar Dá uma munição que eu vou precisar de sóbria Dessa bosta Eu tô até vendo já Eu acho que eu não posso nem passar do lado desse porno, não Eu não vou passar do lado dele, não Essa vaca vai ter que ir de base, gente Ah, não dá pra passar por aqui? Sério? Cala a boca Não, me larga Vaca Isso, vai Voa que eu sei que você... Ó, o rato vai comer Nossa senhora Ela sumiu Eu não queria ter prendido ela com a fita Não tem poder Não tem energia Ah, caralho Eu vim pro lado errado Pera aí Vem mais perto Esqueci dele É da puta Ok Então a gente já sabe pra onde que a gente tem que ir depois Ah, não Eu não quero vir pra cá de novo nessa porra Eu tenho que ir pra onde aqui, minha gente? Pra onde? Não posso cair nesse túnel, infelizmente, né? Ah, não posso ir Então eu tenho que vir pra cá? É pra cá, é pra cá É pra cá Tá Oi! Como é que você tá, meu nobre? Você vai cair dessa bosta, hein? Toma cuidado Toma cuidado, velho Enfim, a gente já pegou dois Os outros dois, eu acho que eu vi onde tava Eu lembro onde tava Droga, não tem nem como sair daqui Pô, meio que você podia cair, né, mano? Faltou um pouquinho Isso, buga! Ô, boneco bugado! Ô, boneco bugado! O boneco tava muito bugado, velho Ai, esses bonecos tá muito bugado, velho Nossa, que maravilhoso Só faz o jogo ser melhor pra mim Papo reto mesmo Tá, temos mais um ali em cima Pelo que o bagulho falou, né? Em cima dos bagulhos de fios ali, né? Certo? Errado Errado, gente Errou Eramo 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 e foi Eramo feio Eu vou tomar essa porra Vou ficar com esse negócio aqui Ah, tá aqui, ó Não, tá certo A gente acertou Nice, beleza Falta só a última A gente já sabe onde tá Então vamos direto Pro objetivo Let's go Let's go Onde que tá mesmo? Lembrei Ah, tem coisa aqui Oxe, tem um chocolate? Tem uma porra num chocolate, irmão Ah, não Pera, tá pra lá Ou tá pra cá Não sei, não custa ver, né, gente Ah, não Nossa, bem que vai tá Nossa, vai tá lotado de nego aqui, velho Vai tá lotado Se for o que eu tô pensando Eles vão tá tudo aqui, né? Não? Ah, foi embora Então tá bom Então tá bom Não tem mais nada pra cá, né, gente Pelo visto Não, não tem De fato, não tem Tem esses ratos malditos aqui Para de gemer alto assim, irmão Que isso Vou ficar apaixonado assim Então, de fato, é lá no começo É lá onde a gente tinha os armarinhos E os caralho a quatro Então vamos lá Vou economizar Vou economizar Cala a boca Vai, Didi de Chernobyl É legal esse tipo de coisa em jogo, tá ligado? Que você tem que saber a hora certa de você matar os malucos e de você fugir É survival horror total, gente Trancado ainda Aqui eles já estão trancados Estão presos, né? Tá pra cá o negócio? Acho que tava pra cá, né? Tá, tá ali, ó Tá ali no final essa bosta Let's go Não, pera Ah, não Tô viajando Tá na porta Na outra porta, na real Aqui é a porta onde eu peguei a arma, certo? Certo Então, vamos pra outra Tô meio perdido ainda no mapa Mas eu vou me acostumando, gente Vocês não viram jogando Resident Evil, não Você podia calar a maldita sua boca Ah! Oh! Oh! Você caiu do teto Sai! Pera Cadê? Cadê o bagulho? Não tava aqui? Não tava aqui? Ah, tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui! Pronto Peguei o último, GG Ó, seu amigo tá aqui, ó Seu amigo tá aqui, meu nobre Tá? Dá um abraço nele, véi Dá um abraço nele que faz bem Agora eu consigo voltar até pelo barco, inclusive Já é um atalho bom Já é um atalho ótimo pra lá, irmão Vamos lá pelo barco, então Xablau, 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 xablau Eu gosto de fazer isso, é satisfatório, mano Parece que eu tô jogando CS, tá ligado? Esse maluco fica trocando de arma, véi Que nem doente Eu adoro fazer isso Vamos lá Vamos, o maluco vai estar vivo Eu tenho que tomar cuidado ali, mano Esse maluco vai estar vivo Eu preciso saber a hora certa de... Ah, aqui já tá tudo que a gente explorou As coisas vermelhas Provavelmente são as coisas que não tem nada de bom Deixa esses carentes ali E faz sentido eles serem mais lentos, né, mano? Porque eles vão simular os zumbis do Resident Evil É, vai, canta o alfabeto aí Aí você vai cantar sozinho hoje Porque eu não tô afim Olha o spot que os malucos foram spawnar, irmão Olha a porra do spot, véi Será que vai dar? Vou tentar Deu merda Deu merda O maluco tá atrás O maluco tá atrás Cuida Ok, ele de fato tava atrás Mas ele é mais lento, pelo visto Ele é mais lento Então tá safe Ok, ali É onde vai dar merda Porque o maluco não vai mais estar aqui, né Eu tenho certeza que ele não vai mais estar aqui Ué, não era aqui? Ah, não, era aqui, né Vai se fuder, seu merda Tá? Não sei que vai dar bosta, gente Eu não sou idiota Cadê os bilhetes? Cadê os bilhetes? Não, eu quero os bilhetes Eu quero os bilhetes Eu quero os bilhetes Qual que é os bilhetes? Ah, tá Ok, é o F Eu tinha até esquecido, irmão Aqui, Sewers Beleza Aqui, ó Pronto Fusebox Então Vamos lá Paus é o primeiro Paus é o primeiro Paus é o primeiro Ouro é o segundo É... Damas é... Damas, que damas, velho Coração é o terceiro Não, na verdade o Paus é... Esse aí é a folhinha Eu gosto de chamar de... Gosto de chamar de zap Vamos na regra do truco Zap, pica-fumo Copas e espadas Ok Tá Folhinha Ouro Coração Folhinha, ouro, coração Vamos nessa ordem que é mais fácil, ó Opa Vamos lá Folhinha Ouro Coração E esse só pode ser esse Pronto, gente Liberamos Maravilha Ok Ah Doente Nossa, que casa bonita, hein Vou deixar ele... Vou deixar ele quietinho Ah, pra quebrar a corrente Um cutter Nice Ah, legal Ah, que legal Vantajoso esse botão, hein Tchau É, tchau pra você também Pera da puta Tinha coisa aqui, irmão? Nossa, tem umas vestimenta babra aqui Ok, isso aqui pelo menos ajuda Até que foi vantajoso ter matado ele, pelo menos Ah Não é nada aqui, né Só pra rir Só pra... O que que é isso aqui embaixo? Parecia que tinha algo ali, né É, deve ser um pedaço de chocolate abandonado Igual você Abandonado, todo estourado Ah, tem um cigarrinho aqui Tem um cigarete, mano Tá, eu achei um outro barco Pra onde que eu vou, dessa vez? Caralho, que confuso, né, mano Eu peguei o cortador O que que eu vou liberar com o cortador, mano? Eu lembro que tinha aquelas correntes, né Que eu precisava abrir Pronto, liberei Provavelmente era uma porta que tava trancada, né Ok Senhoras e senhores, ok Vantagem, hein Vantagem Agora deixa eu só lembrar onde que tava A sala com... Que tava correntada Eu acho que era pra cá Eu acho que era pra cá Era ali, né Era ali, né Ou era aqui Ah, era aqui Nice Beleza Na mosca Corta esta bosta Licença Seus trouxas Ah, uma fita Cheat tape? Liberei o cheat Ok Que porra é essa, mano Liberei um cheat? Eu liberei um cheat aqui, gente Eu liberei uma... Tá, alguma coisa eu liberei Só não sei o que Tem alguma coisa aqui? Acho que não Acho que depois isso vai ser explicado de forma melhor O que que tem de bom aqui? Já tô profissional Já tô profissional no bagulho Nossa, elevador, mano Elevador antigo Ainda não tenho muita experiência boa com isso Mas tudo bem Tudo bem Ei John aqui Que bom Oi, John Como é que você tá, meu nobre? Muito... Ah, mano Nossa Eu nem fudei, hein, bô Zerei a demo O cara tava maravilhoso isso aqui Eu não queria que tivesse terminado assim Tá ligado? Eu espero que você tenha curtido Porra, pra caralho M é o My Friendly Neighbor Está sendo desenvolvido fantasticamente Terá mais para compartilhar em breve Se você curtiu Eu apreciava que você colocasse na lista de desejo na Steam, né? Como eu falei pra vocês fazerem no começo Ok Tem muito caminho pela frente Eu tenho um projeto diferente Você pode checar também É muito diferente desse Mas pode, enfim Atiçar a sua curiosidade Ó, mais uma coisa Pode ser útil dar uma segunda olhada no... No basement Deixe você... Caralho Caralho New... New menu... Hã? Modos... Modo speedrun Câmera... Bala infinita Novas dificuldades veterana Novos cheats Braços longos O quê? Gente, liberamos um monte de coisa aqui Liberamos um monte de coisa Modo câmera Modo... Ah, modo speedrun Vai colocar o tempo Isso aqui é interessante, hein? Long arms, munição infinita Tem mais coisas pra liberar Provavelmente se você zerar em outras dificuldades Você vai liberar mais coisa, né? Isso é bacana Isso é interessante Nossa, olha essa porra desse ícone, velho Ok Só pra... Só pra gente ver Dificuldade do desenvolvedor Meu Cristo alado, velho Eu vou... Eu vou no modo survival Provavelmente vai ser mais escassos Itens, essas coisas, né? Só pra gente ver o que... Ok Ok Bem, não vou voltar lá Qual que... Ah, tá Caralho, mano Virou um Slender, velho Eu posso interagir com coisa Ah, atendi Eu tive um modo no clipe, velho Dá pra atravessar os cornos Ah, mano Aí o jogo fica no very easy, tá ligado? Olha isso, mano E eu tenho braços longos Ou seja, eu interajo com coisa ali na frente, mano Que da hora, velho Pô, divertido, velho Deve ser muito legal você rejogar o game, assim Tipo, algumas vezes, tá ligado? Olha, gente Eu confesso pra vocês aí Que se tratando de uma demo Eu esperava muito menos desse game aqui, tá? Eu não esperava que fossem ter tantos segredos E bizarrices e coisas pra gente explorar Eu fiquei quase uma hora jogando isso aqui Me diverti pra cacete E eu tenho certeza que ainda tem muita coisa escondida aqui Que eu provavelmente não vi Mas isso eu vou deixar pra outro vídeo Se vocês gostarem desse aqui, tá? Como eu falei pra vocês, galera Eu me apaixonei por esse game aqui, tá? Se tratando não somente de um survival horror Como também de um jogo aí Que envolve coisas infantis, né? No caso, o elemento usado nessa vez aqui São programas infantis aí Que com certeza já fizeram parte da nossa infância Em algum momento Sem contar os inúmeros sustos aí Que eu tomei ao longo dessa gameplay Que, olha, honestamente Me pegaram de surpresa Teve momentos que nem teve susto E a antecipação pro bagulho Já me deixava em choque Já arrepiava os cabelos das minhas costas, velho Então eu espero profundamente Que vocês tenham gostado desse game aqui Porque, de fato, foi um jogo bem único Bem interessante Com uma vibe bem diferente aí Dos últimos jogos que a gente tem jogado E, novamente, vamos ficar no aguardo aí Para o lançamento da versão completa desse jogo E vocês podem ter certeza Que eu vou trazer aqui pra vocês também Mas e você aí? O que você achou do jogo? E o que você achou da minha gameplay? Você já conhecia essa bizarrice aqui? Passou a conhecer agora? Você tomou uns sustos também? Comentem embaixo que eu quero muito saber O que vocês têm pra me falar E, dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então não se esqueçam, desde já De deixarem o like nesse vídeo Se vocês curtiram essa bagaceira E se inscrevam no canal Pra fortalecerem ainda mais o meu trampo aqui Porque são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente sobre os piores pesadelos Que vocês verão na vida de vocês E, no caso do meu Foi esse boneco de satanás aí Que nunca lava a boca E eu vou saindo fora, galera Eu vou aprender aí o abecedário, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, até mais E nóis Tchau